Música Fala galera do Mega Zoom, mandaram a gente vir pra Teixeira de Freitas acompanhar o showzaço Cabaré E hoje eu estou sem o Samuca Gomes, mas eu vim com ele, o cliente número um desse Cabaré aqui, Diego Lima O cliente do Cabaré não podia faltar na festa, né? E aí a gente vai encontrar os dons do Cabaré Daqui a pouco a gente conta com o Eduardo Costa, conta com o Leonardo e a gente vai saber desses movimentos novos do Cabaré Antes o Cabaré era de pobre, agora era de rico, Night Club E hoje eu estou fazendo as vezes aqui, né? Eu estou aposentado no Mega Zoom, mas não resisti e estou de volta Você vai acompanhar tudinho que vai rolar aqui nesse Cabaré Então, né Diego? Se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora... É nóis! Valeu! Música Mais uma vez com os donos do maior Cabaré do Brasil Eles que se destacam, não só pela música, mas com essa simpatia e carinho Ah, moleque! Eu sou apaixonada, é da Costa, Leonardo Hoje o bicho vai pegar bonito aqui hoje Estou com esse menino aqui que é cliente número um desse Cabaré Eu sou cliente do Cabaré, vim hoje visitar o Cabaré e vim conhecer os dons do Cabaré Agora é o seguinte, o Cabaré começou simples, Cabaré apenas, agora virou Night Club O negócio, como é que é? Vai evoluindo de acordo com o dinheiro que a gente vai ganhando, né? Começou pobre, mas agora a Zabariga tem dado um grande resultado e a gente já melhorou bastante o nome aí E tem limite, Cabaré tem limite? Já foi o um, já foi o dois, e agora o que que vem por aí? Ah, Cabaré não tem limite não, né? Cabaré vai vir, enquanto tiver voz, então vamos fazer Cabaré, né Léo? Vai mudando a fachada Vai mudando a fachada do Cabaré Cabaré, Cabaré Night Club, Cabaré não sei o que lá, vai mudando isso aí Eu pago caro nessa Agora eu vou fazer aqui a última pergunta, é o seguinte, como é que faz pra ser amigo de vocês, cara? Se fosse pra escolher um sertanejo pra ser amigo, esse aqui é o cara foda E você é o cara foda, como é que faz? Tem que foder junto, vamos foder, mãe Como é que é? É o cara foda, né? Como é que faz? Agora, eu queria mesmo era ser Nora dele Nora? O cara é o Zé Felipe? Zé Felipe tá nos Estados Unidos gravando lá, passeando Comendo pessoas, é Gente, valeu, Léo, obrigado Valeu, irmão Aqui, Léo e Duda, aqui amigo de face 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 Oi, tudo bom? Tudo jóia! Chegou que horas aqui nesse cabaré? Agora! Foi um sacrifício, eu errei o caminho. Errou por quê? Eu vim lá pelo meio do povo, era pra eu te dar a volta. Eu vou dar outra coisa hoje! Me fala qual é o seu objetivo aqui hoje nesse cabaré? Hoje, quebrar tudo, eu vou descer esse camarote no chão. Se você se apaixonasse por uma mulher de cabaré, você tiraria ela do cabaré? Com certeza! Eu vou tirar você do cabaré! Depende do jeito que você vai domar e domesticar ela. Eu fui nascido e criado no campo. Agora, o que você faz mesmo no cabaré? Você procura o quê? Homem. Cabaré? Calma, agora olha lá as meninas. Você gosta? Não, mais ou menos. O que significa isso? Estilo cabaré, é nóis! Você pega muita mulher? Não, eu sou meio devagar. É devagar, é devagar, devagar. É a maior dimensão financeira. No mínimo. Esse aqui ó, esse cara é de cabarezeiro demais. Você é cabarezeiro. Com certeza! Qual tipo de mulher que você mais gosta? Viva! Eu conheço muita gente que é igual você. Não estiver respirando ainda, né Sérgio? Eu sou. E morena linda! Ai, obrigada! Você quer fazer parte desse cabaré também hoje? Eu sou, é lógico! Quanto é o cachê? É indeterminado! Você prefere o rico ou o pobre? Quanto mais dinheiro, melhor! Quero rir com o meu amor! Quero rir com o meu amor! Olhei pra você, eu achava que você gostava mais de ir pelo amor! Que dia foi isso? E a mulher que tá aí com? Que dia foi isso? Deixa eu te falar! No 17, o que a gente tem que fazer? A gente tem que beber! Porque a mamãe tá difícil, amor! Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pro cabaré então! Bora ser puta! Bora ser puta! Bora ser puta! Bora ser puta! Ó, você vai! Aí depois você me conta como é que é, tá bom? Você tem cara de ter pelo menos, no mínimo, 17 anos de idade! 18, 18! Você tem cara de 15? 15? Eu vou beijar sua boca e não vai todo mundo! Não, não pode, não pode! Não, não pode, não pode! Calma, calma! O momento é só de entrevista! O cabaré aqui tá completamente movimentado! Eu quero dar uma volta aqui! Eu tô na área! Pra ver! Você tá na área! Eu tô na área comendo água! Eu e meus amigos ali! Nado Andorinha! Tá todo mundo por sua conta hoje! Todo mundo por conta, minha conta! Fazendo tudo! Eu, Andorinha, nado! O delegado da cidade ali! Eu nado, Andorinha! Sou rico! Sou rico! Sou muito rico! Só gente rica? Só gente rica! Tem gente rica aqui, ó! Eu sou rico! Todo branco! Você é rico! Demais, demais! De saúde, de beleza! Ah, vai! É mesmo? Você é rico também? Jovem, solteiro e rico! Você escolheu a Panicat na festa, né Lely? É a mais top! A mulher dele que lindo! É a esposa de Mil! Tem gente... Tem os novinhos! Tem o pessoal que é rico! Tem o pessoal que vem com a esposa também! Com certeza! Pra curtir aí o Cabaré aí! Que Tigrão Produções tá de parabéns! Vou mostrar que eu sou Tigrão! Vou te dar muita pressão! Cabaré acompanhado com o marido pode, né? Pode! Pode! E você é de jeito nenhum! Não! Não pode não! Sem mim não! Entrevistei ele no Espírito Santo! Eu achei que eu nunca ia te ver na minha vida! Nunca mais te encontro no Cabaré! Vai pegar ninguém? Você! Apoio! Não! Não posso falar! Não pode! Vixe! Rapaz! Eu chego aqui no Cabaré e vejo vocês desse jeito! Significa o que mesmo isso aqui? Sou Skylan, tudo bem? Tá uma delícia! E o look? Então eu vim fazer uma presença VIP, né? Estamos trabalhando aí, Cabaré! E vocês? Esse cabelo também? Essa coisa? Antes eu quero parabenizar o pessoal do Megazum, que a repórter é linda! Tá! Tá de parabéns! Juliano Mendes! Megazum com o Leonardo! Que a gente encontra todo mundo aqui! Hoje entrevistei Leonardo, Eduardo Costa e Megazum sempre presente nos festividades da Bahia e do Brasil! Então, quero parabenizar vocês, que você é linda! Simpática! Obrigada! Parabéns! E o Megazum? Estou adorando a festa maravilhosa! Camarote aconchegante, gente bonita! Eu quero saber do objetivo aqui na festa, é pegar... qual a quantidade? Olha, o objetivo aqui na festa é você entrar e se jogar! A quantidade é detalhe! Felicidade é o que importa! Com certeza! Você tá no Cabaré, né? Com Eduardo Costa, Leonardo, gente bonita... Então, tudo é detalhe! Será que eu consigo também? Você, meu amor! Até eu te pegaria! Amei seu cabelo! Dizem que o exótico atrai muitas pessoas! Você se sentiu atraído por mim? Bastante! Você me pegaria? Olha o físico! Você gostou? Sucesso? De você ou do público? De mim! Sensacional, sensacional! Parabéns pela repórter, tá? É até difícil concentrar aqui na reportagem... Ela é o que é sua, ela é o que é sua! É minha mulher! Essa esposa! Essa mulher! Essa aqui foi a que você escolheu hoje! Foi hoje! Só hoje! Pra sempre! Então galera! Esse foi o Mega Zoom! Em Teixeira de Freitas, na Bahia! O maior espetáculo! Que é o Cabaré! Do Eduardo Costa e do Leonardo! Hoje! No Mega Zoom! Aqui gravando tudo! Olha! Olha! Começou para os caras aí! Dona do Cabaré! E agora sou cliente! Já tenho um cartão! Minha carteirinha agora é VIP! E agora estou liberado para os Cabarets da Vida! Olha! Entrada vitalícia! Para as Donas dos Cabarets agora! Futuro agora! Estou liberado! Buscaram meus amigos agora! Acabou! A nossa miséria é longa e duradoura! Tenho certeza! Fui convidado para Eduardo Costa! Para ir em Carmo do Lago! Conhecer São Aras! E também conhecer a Casa BH! E lá em Goiânia! Valeu! Muito obrigada pessoal! Que este é a próxima! Do extremo nacional! TV Vegas 1! Valeu! Falou gente! Beijo! Olha aí! Curta aí! Tchau! Acabou! Fui! Valeu! Um abraço! Tchau! Em nome de Lucão! Agora para vocês! Com vocês! O maior dentista da região! Pedro! Pedro Virote! Pedrão! E aí pai! O que achou da festa? Eu achei assim! Tá faltando virote! Bola virote! Bola virote Pedrão! Tem umas prostitutas! Pegou quantas pai? Tem umas prostitutas aí! Tá tão fechando que tem que pagar véi? Não! Pior que não! É só um lanche! Só um lanche! 100? 100! 100 reais? Não! 200! É pior que 300! É 300! Pensa! Maior dentista de Teixeira! Bom dia! Estamos aqui ao vivo no parque de exposição Timóteo Alves de Brito! Em nome! Gartenha! E aí meu amor! O que você achou da festa? Boa demais! Você gostou, não gostou? Amei! Eu acho que você gostou! Você gostou de me conhecer? Amei! Essa festa foi a festa da minha vida! E aí? Muitas mulheres? Muitas! Lucas, você gostou, não gostou Lucas? Você gostou? Você conheceu Roberta! Muitas mulheres! Você conheceu quem? Roberta! Me apresenta! É linda! Atrague você! Divide o pau!